Olá galera, eu sou a Ibi Bisotti do Valé do Faustão Tô aqui em Goiânia fotografando pra cor do ágio Cada peça mais linda do que a outra, tô apaixonada A cor do ágio na verdade é uma marca que eu já conhecia de longa data Mas hoje eu tô tendo o prazer de fotografar a campanha Gente, vocês não tão entendendo, tá muito lindo Quero vocês conferindo a campanha que a gente fez com muito carinho Beijo grande Innocent, remember All we did was care for each other But the night was warm, we were bold and young All around, the wind blows We would only hold on to let go Work is fire or gun We need someone to lean on Rock is fire or gun All we needed is somebody to lean on Work is fire or gun We need someone to lean on Rock is fire or gun All we needed is somebody to lean on Weston, Weston, Weston What will we do, when we get old致 Will we walk down the same road Tchau, tchau